Crianças do Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata tiveram hoje uma manhã bem diferente. Computadores e o mundo da internet invadiram o local por meio do projeto Solidariedade.com do IDTEC, em comemoração ao Dia Mundial da Solidariedade. Em contato com o computador pela primeira vez, a Fernanda curtia um clipe dos seus ídolos, Jorge e Matheus. Ah, eu achei maravilhoso, é uma oportunidade que eu acho que as empresas deveriam fazer essa proposta para as outras instituições, não só aqui a escola, mas eu amei muito. Já o Ismael aproveitou para se aventurar nos jogos online. Jogando no computador de carrinho, eu estou achando bom, estou gostando. Este novo mundo digital que foi se descortinando para eles faz parte do projeto Solidariedade.com, que comemora neste 31 de janeiro o Dia Mundial da Solidariedade. Essa surpresa que eles passam a ter quando recebem esse trabalho, essa satisfação que eles têm, essa alegria nos olhos deles é que nos motiva, nos dá força para nós continuarmos esse trabalho. Além de atividades digitais, os alunos também aproveitaram o algodão doce e muita pipoca. Os alunos assistidos pela instituição são portadores de encefalopatia, que comprometem algumas funções do cérebro. Para eles, isso é só uma pequena barreira que pode ser quebrada pelo mundo digital. Isso aqui foi uma coisa, é um sonho maravilhoso que está sendo realizado. Obrigado. Obrigado.